Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta no GTA V com as nossas viaturas gringas Viaturas muito top, curto demais E hoje a gente também estamos com uma farda nova Achei bem da hora, um colega que passou no Facebook para mim O link dessa farda, está lá na página de GTA V mods Se eu lembrar eu vou estar colocando o link na descrição E hoje a gente vai patrulhar aqui, com essa viatura, com essa skin Ficou bem top E pessoal, então vamos iniciar a patrulha E também pessoal, não esqueça de estar adicionando o Facebook, links Está tudo ai na descrição, soltem a descrição do vídeo para vocês Estarem por dentro das coisas, beleza? E vamos lá, vamos iniciar a nossa patrulha Nossa, essa cara, cada viatura top Vocês podem reparar o gráfico ai, ficou um pouco melhor Coloquei uma NB E como esse GTA V aqui era um backup que eu tinha feito Então ele não dá mais aqueles bugs loucos lá de queda de FPS Porque... Opa, vai vir ocorrência Opa, roubaram um caminhão Vamos lá, vamos lá Então não dá mais aqueles bugs loucos de queda de FPS Olhava para o canto, ficava travar Porque eu tinha colocado muita NB no jogo aquela vez E ai acabei bugando o jogo Vamos lá, vamos lá O caminhão está ali na frente Já estou vendo, já estou vendo o caminhão atravessado Será que o cara largou o caminhão, velho? Largou o caminhão e está correndo a pé, ó Largou o caminhão atravessado, está correndo a pé Perdeu, 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 perdeu Casa caiu Nossa, eu vou meter a viatura nele Fazer igual os caras dos Estados Unidos saem Cadê, 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 cadê Para, 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 para Caiu, casa caiu Já era, vai para o chão Isso aí, de boa Cadê você, aqui Comei Comei a mucosada no No mato A viatura muito top, ó Já estava com o lado do grampo, né Agora, ó, parou, 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 cara Parou De joelho aí, vai De joelho Beleza, chamou uma viatura Uma viatura aqui em apoio Já saiu lá o caminhão Estamos aqui, ó Próxima prisão ali Ali já Já a famosa prisão Acho que a viatura Aqui, ó, já chegou aqui a viatura em apoio Nossa equipe Isso Nossa Chegou aí com a Com a policial Pessoal Pessoal, antes que fiquem falando também Eu sei que nos Estados Unidos Os caras não usam muito o código Q Apesar do código Q Ser um código universal aí, né Pra comunicação entre as polícias aí Do mundo, né Mas Muita gente Eu sei que não é Negócio uns números lá Não sei o que Mas eu não sei, velho Então não adianta ficar Ai, não sei o que Não é O QSL Essas coisas não usam Eu sei Só que eu não sei a A forma que eles usam lá Beleza? Vamos patrulhar aqui Nessa Nessa área Um carro Alguma coisa acontecendo ali Ó o pontinho branco ali no mapa Deixa eu ir ali Nossa O carro do cara tá com Com problemas aqui Acho que é um homem E aí senhor O que tá acontecendo? Bom Vamos ver aí, né O que que a gente faz, né Vamos ver aqui, pessoal Vamos atacar um pouco de mecânico Guarda aí, senhor Um pouquinho Vou dar uma olhada aqui E ver se a gente consegue Resolver seu problema É Completamente morto É Bom Vou Vou ter que chamar o Um guincho aqui Aí o senhor Confere lá, beleza É o que eu posso fazer aqui Pelo senhor Chamar o guincho Aí ele vem Leva lá até o O mecânico Apesar que tem um bem Aqui na frente, né Mas aí o senhor Já resolve Bom, pessoal Aí ele vai com Com o mecânico Dentro do caminho Opa Vai na frente É ali na frente É ali na frente Uma ocorrência O cara do caminhão Acho que ficou meio preso Lá, hein Mas estão ali Eles Eles Se resolvem Se acontecer algum B.O. Aqui Eu não reparei muito bem Na ocorrência Vamos ver aqui Velho Puxa aqui a arma Vou na cautela Tentar visualizar Se é alguma coisa Dentro da loja Que eu aparentemente Estou achando que é Com calma Sai, 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 sai Vamos olhando com calma Aqui Pô, não estou vendo ninguém Vamos lá na manha Com todo cuidado Tem uma mulher parada Dá uma olhada aqui Pode estar nos fundos Dá uma função com cuidado Eu vou pegar A pistola de combate Vou achar ela bem melhor Aqui não tem entrada Sempre bom checar tudo Pessoal Bom, vamos lá Vamos com cuidado aqui Com cuidado Pode ser uma emboscada Pra gente Tá no fundo Tá no fundo Ah, então tá aí A causa Então O que foi que aconteceu Explicando aí pra gente Eu acho que a mulher Fez algum roubo Aqui pessoal Eita Acho que ela pegou Alguma coisa O valor de 252 É, estão batendo boca O negócio vai ser o seguinte É Os dois aí Vai ser conduzido ao DP Você vai pro chão, né Ela vai pro chão Porque ela é suspeita aí Vão ter que meter o grampo nela Vou chamar uma viatura Pra vir buscar ela Agora o senhor acompanha lá Os policiais Ficou olhando ela aí Até A viatura chegar E Vai com eles Até o DP Beleza É isso aí Disponha da polícia Bom pessoal Sem novidade A outra viatura já tá chegando aí A mulher tá lá com segurança E não é essa viatura Que vai vir aqui não Ah não É sim Copom A011 aqui Vai retomar E eu sei que não é copom Eu sei Mas é o como eu jogo Bom então vamos continuar Nossa patrulha aí Vou abordar aquela caminhonete Encosta Para lá na frente Vai vai lá na frente Bom aqui eu acho que não vai vir cá Aí veio Vai mais pra frente lá Bom vamos Checar aqui a placa Vamos aguardar o A central aí Passar pra nós A placa do veículo Bobcat XL Ó tem uma GoPro lá Fimando Opa Parece que esse veículo Tá com problemas Vamos chegar com o nosso fuzil Opa Opa Pinote Pinoteou Pinoteou Vai 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 Central veículo Saiu servadino aqui da equipe É um Bobcat XL tá pela Pela US Hot 68 Positivo Mandar as viaturas aí Ó Viaturas que chegou aí Apoio a loja Ó Outra viatura aqui Caramba Mas não é nenhuma Que veio da Vai 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 Corpão Central Tanto faz Ó Viaturas fazendo Vai fechar ele aqui Boa Eita caramba Fechou o cerco Fechou o cerco pra você Fechou o cerco Fechou Fechou Perdeu Vai para 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 Pega a Taser Pega a Taser Vai 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 Sai sai Errei Errei não né Não chegou Tiro de Taser Vamos aqui Acompanhando ele Se ele levar um Capote é bom pra nós Vai 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 Sei que é cansativo Mas nós temos que pegar Esse imediante Será que o tiro acerta? Acertou Perdeu 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 Levanta com as mãos Para cima Com as mãos Para cima O próximo tiro Vai ser valendo Deixa eu Quer fugir Do cerco Aqui Da polícia Olha eu aí Steve Eu passei o grampo Aqui nele Vai de joelho Manda uma viatura Aqui Central Beleza Central já está chegando Com a viatura Essa viatura Aqui Não é a minha Acho que a minha Está lá na frente É a minha Lá na frente Parece que a polícia Ela está pedindo Para algum carro Parar Também Colocar a nossa Eita Está tendo tiro Lá atrás Bom Vou estar chamando O guincho Aqui Aqui é a minha Viatura Estou chamando O guincho Para esse veículo Manda aqui Na US Holt 68 Um guincho Para guinchar Um bobcat Prata Beleza Aquela hora Outra viatura Bateu nela Minha netinha Ali Pá Fosquinha Carinha de bike Tranquilo Por enquanto Colocorrência Parece que tem algum policial Aí Ó Officer Ativo Acionou Um botão De pânico Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai 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 Acho que é Crow Victoria Esse veículo Aqui Eu não entendo Muito Esses nomes De carros É Da polícia De outros Países Não Mas acho que é isso Crow Victoria Uma coisa Assim Eita Minha Nossa Velho Nossa Olha lá Tiro 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 Eita Que tiro Cagado Nunca mais Atirei de dentro Da viatura Com ela em movimento Ó a faca Caramba Olha o carro Que o policial Estava aí Ó a caminhonetinha Da Ford Outras viaturas Que veio aqui Apoiar a gente Nossa Na hora que eu vi Que ele saqueia Cadê o policial Da Outra viatura E desse aqui Pra baixo Velho Olha lá Foi se lavar Ali no rio É Vou ter Eita Caramba Ainda bem Que eles são Do Dessa área Que eles devem Saber por onde Sair Ali em cima Dá pra sair Aqui tá a faca Recolhi ela Olha lá Saiu já Ó Falei pra vocês Os caras É É foda Vamos chamar aqui O IML Eita Bela 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 spawnada Foi vocês Que matou Eu não sei De nada E beleza Pessoal Vamos retomar Aqui a patrulha Cara o que tem Pra lá Deixa eu ver Aqui no mapa Bom Acho que pra lá A gente vai sair Lá na Na rodovia Lá na frente Então vamos Pra essa área O policial Lá Depois ele vai Retirar A viatura Dele É Então a gente Vamos patrulhar Pra esse lado Aqui Aquela ruinha De terra Ali é bem Movimentada Dando uma Uma patrulhada Bem de boa Vamos Só Olhando Tudo Pessoal A gente Tá em patrulha Por aqui Começa a chover Bastante Lá na frente Caiu Uma viatura Tava perseguindo Um Carro forte Houve um roubo A carro forte Ele caiu Bem aqui Por essa área Nós já estávamos Aqui Como vocês tinham visto E a gente Vamos tentar Encostar lá Pra dar um apoio Pra viatura Normalmente Rouba carro forte Os indios Costumam estar Fortemente armado Eu acho Que aquele policial Que tava lá na frente Que ela deve ter feito Algum cerco Olha lá Olha lá Olha lá O carro Olha só Armada Olha lá O policial Ela tinha feito cerco Mesmo Vai descer Vai descer Vai descer Para Nem sisque Vamos avançando Aqui Steve Será que tem mais gente Ali dentro Do carro forte Deixa eu olhar Acho que não dá Pra mim olhar Pessoal Não Não tem mais ninguém Nossa Tá chovendo Bem forte Aqui Vou estar chamando O bicho Aqui pra vir Pegar esse carro Forte E vamos continuar A patrulha Já sujou tudinho De lama A viatura O caminhão Já tá vindo ali Pra buscar Pra tá buscando O carro forte E já sumiu Já o carro forte Bom E vamos continuar Nossa patrulha Pra lá Olha Vários raios Nossa Roubaram Um carro Da polícia Opa Tá aqui Na frente Sério Isso É isso Polícia Para Caramba Velho Outro tiro Cagado Nossa Velho Que tiro Ó Morto Na hora Com um tiro Na cabeça Vamos chamar Nossa Velho Vamos chamar O IML Aqui Só nem sei Como tá O áudio Aqui Deixa eu dar uma conferida Configurações Aqui O áudio Espero que não tenha Não esteja muito alto Né Porque Tá louco A tempestade Aqui Ó O IML Já chegou Ó Chegou Ó Chamar Bom Depois eles Chamam o guia Já tá tirando As fotos De lá Mesmo Já tiraram As fotos De lá Mesmo E eles vão Terminar Aí Vamos Retomar Aqui a patrulha Ó Na hora Que entra Dentro Do carro Para De me Reduz O som Da chuva Interessante Isso Nossa Que tempestade Olha Vamos continuar Nossa Nossa Ronda Pessoal Outra Que é Um grave Essa daqui É muito grave Nós já vamos Com tudo ligado Aí É Ocorrência Pelo que parece Um ataque terrorista A pessoas A civis Vamos Ir com certo Até o QTH Colocar Vamos ver Aqui a primeira pessoa Para vocês verem O interior Da viatura Apesar que São quase todas Iguais Tem uma goprozinha Ali Vamos lá Vamos lá É com certo Eu pedi o com certo Apoio da Da nossa viatura Não sei se Quando a gente chegar lá Vai ter mais Alguns policiais Espero que tenha Vamos lá Lembrando pessoal Essas viaturas Esses mods Tá tudo no GTA GTA 5 mods E no site LSPDFR Beleza pessoal Tá tudo 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 lá Vamos lá Vamos nos deslocando Com o certo Estamos a 500 metros Do QTH do QRU Do que eu vou Tudo saindo A gente não encontra A gente Estamos também Estamos Fortemente armados Estamos com um fuzil Cadê, cadê Eita Sai, sai, sai Sai Para, para, para Eita Lateral, lateral Vai, vai, vai Pega o fuzil Pega o fuzil Pega o fuzil Olha lá Nossa velho Já solucionou Acho que eles se explodiram Ah, se explodiram Velho Olha, todos cremados Caramba Velho Olha, várias viaturas Que vem em nosso apoio Ainda bem Estavam a caminho Chegou juntamente Com a gente Aqui é só a gente Acionar o IML Outros morreram Carbonizados Ali Opa Parece que tem um roubo De um veículo militar Eu ia encerrar o vídeo Mas nós vamos lá Nós não sabemos como Procede essa QRU Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, olha como que está o símbolo O símbolo está diferente Eu nunca vi esse tipo de ocorrência Então eu vou ir Eita, eita Me aproximando com um pouco de cautela Tem outra viatura lá no QTH É, eu não sei como Essa QRU Então eu já vou pedir o apoio Do Opa, um caminhão Pediu o apoio do helicóptero Da equipe da Nuzi Que eles normalmente Já chegam aí Pregando O tiro O helicóptero está Está vindo lá atrás Então o caminhão aí Militar, ó Acaba de ser Tomado de furto Não sei como roubaram Esse veículo Nós vamos recuperar Olha o cachorrinho Cuidado Steve Cuidado Ó o indivíduo lá Não consigo Eita, eita Vai bater na minha viatura Vou sair Vou sair Ó o helicóptero da equipe da Nuzi Já chegou Vou fazer Fechar aqui a via Para não ter risco Dos veículos ali Eita Vim bater Não sei como O helicóptero da Nuzi Eita, está abrindo fogo Está abrindo fogo A equipe da Nuzi A equipe da Nuzi Já está abrindo fogo Contra o O indivíduo Vamos se aproximar lá Nossa Que pancada Que deu aquele Aquele para-choque Do caminhão lá Bateu aqui no canto Da minha viatura Sai, velho Abre fogo Abre fogo Abre fogo Furei, furei, furei Furei um pneu Furei, furei Aí, aí, aí Pega, pega É agora, é agora Perdeu, perdeu Sai, sai, sai Desce, desce Desce Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu 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 Pega, pega, pega Pega, pega, pega Perdeu, ladrão Perdeu Caiu, vacilão Valeu Valeu Aí, equipe aérea Valeu Cala a boca Fica quieta Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai pra trás Vai Pô, tá achando Que tamo de brincadeira aqui Tá achando que tem alguém De brincadeira aqui Desrespeitando o policial Pessoal Mulher tá desrespeitando Polícia Tá presa Tá presa também Pra largar de ser otária Vai, deita pro chão Achando que tem algum Palhaço de vocês aqui Vai, vai, vai De joelho aí De joelho vai ser tratado Igual bandido É Acho que era a minha vetora Vai, vai, vai De joelho Joelho na poça Da água mesmo Aí Já solicitando Eita caramba O jogo tá meio rápido Estimamente Trouxona Perdeu o carro Vai ser guinchado Eu vou aplicar Uma multa Nesse carro Aqui Peraí Deixa eu vir aqui Que eu vou meter a multa Nesse Nesse carro Porque eu não sei Como faz Olhando aqui Não Vou meter a multa Lá no No pátio Nós metemos Nós metemos A multa Nesse carro Não precisa nem conferir Já passa o rádio Aí E chama O guincho Bom pessoal Então eu vou encerrando Eita caramba Bom pessoal Então eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Espero que tenham curtido Cara Era minha vetora Mesmo aquela hora Porra Estão Metendo tiro Aí Velho Bom pessoal Então eu vou encerrando O vídeo por aqui Espero que tenham curtido Ah não Minha vetora Aqui Espero que tenham curtido O vídeo Se curtiu Não esquece De estar deixando Aquele like E estar se inscrevendo No canal Beleza pessoal Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui